É, Joyce, eu quero lembrar que quando o senador... Vocês lembram? O caso resumindo ao essencial. O ex-senador Delcídio do Amaral, ele foi preso, ficou preso 87 dias sob acusação de ter ofertado dinheiro à mão do PT para comprar o silêncio do Nestor Cerveró. Lembram do Cerveró? É aquele corrupto da Petrobras que parece uma obra do Picasso. Tem um olho lá em cima, é o pai do cubismo. É o pai do cubismo. Escanagem, pô. Chama de ladrão, mas não chama de feio. Cubista, é poético, é um ser assimétrico, não só moralmente, eticamente. Bom, a questão é a seguinte. Naquela época, qual foi o senador que saiu com um Moisés ensandecido, brandindo as tábuas da lei? Aécio Neves bateu o pé para que Delcídio fosse preso. Insistiu. Bom, curiosamente, esse artigo que a Joyce citou no editorial dela, pelo qual, pela Constituição, você só pode ser preso em flagrante de delito se for senador, é o artigo 53. Inciso 2, exatamente. Que foi redigido, o artigo 53, pelo então deputado federal José Roberto Batóquio, que depois se tornou advogado do Lula, do Palocci e do Mantega, né? É claro que esse artigo é desrespeitado. Agora, eu queria lembrar um detalhe, uma frase do Delcídio. Tem aquele, um dos filmes do Batman, quem fez o papel de Coringa, era aquele australiano que acabou se matando, o Heath Ledger. E tem um episódio ali, em que eles roubam dinheiro de Gotham City, tipo, roubaram dinheiro de uma forma gedeliana, mais do que os 50 e poucos milhões de Gideu Quadros e Zeralima. E aí, quando tá o dinheiro todo empilhado, o Coringa, que é o Heath Ledger, fala assim, eu vou colocar dinheiro, joguem gasolina em cima do dinheiro, eu vou queimar tudo isso. Os caras, como nós vamos queimar? Ele falou, eu não tô nem aí pro dinheiro, eu sou o profeta do caos. E você sabe quem apelidou de público o Aécio Mimadinho de profeta do caos? O senador Delcídio do Amaral. Portanto, o Aécio, à luz de seus próprios pares no Senado, é tamanhamente mimadinho que ele é capaz de exercer com toda tranquilidade o papel de profeta do caos Felipe Moura Brasil.